Então, a partir daquele estudo com o Peter, eu estou desenvolvendo para a igreja um estudo contextual da Bíblia, onde a gente pode pegar expressões e explicar. Isso ajudará a esclarecer muitos problemas que as pessoas levantam aí, de várias naturezas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. O microfone sem fio está aí? Pastor. Eu criei a participação de alguns. Eu criei que alguém já abrisse para mim Jeremias 1, 17 e outro 1 Pedro, mas bem rápido. 1 Pedro 1, verso 13. E quem, eu até dei esse estudo também lá em Botafogo, vocês vão ver de novo, eu peço desculpas por isso. Quem já encontrou, só levantar a mão, que o microfone... Olha lá, lá no fundo, lá, ali, olha. Não quero direção ali, olha. Ali, olha. Lê Jeremias 1, 17 e outro vai se preparando em 1 Pedro 1, verso 13. Tudo bem, então Jeremias está aqui na frente. Tu pôs, singe os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Da próxima você vai ler, tá bom? Aqui já marcou lá. Mas já vai procurando o próximo. Singe os teus lombos e levanta-te. E o que é que diz lá em Pedro? Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Interessante, a expressão dela, estejam prontos para agir. Em algumas traduções traz, singindo os lombos do vosso entendimento. Percebeu que a sua tradução já deu uma explicada. O que é singir os lombos? Que Deus falou para o profeta, singe os lombos, levanta-te. O lombo é o quê? Qual que é a região lombar? Os rins, né? Singir os lombos. Naquele tempo, os homens usavam aquelas túnicas compridas, túnicas talares. Principalmente quando era alguém assim de autoridade. Mas na hora de trabalhar no campo, na hora de levantar para uma guerra, para correr, para qualquer coisa, para viajar, ele tinha que levantar aquilo para ficar com as pernas livres para poder correr. Então ele fazia uma espécie de fraudão aqui. Ele pegava aquela túnica, amarrava nos rins, aqui na cintura, singia. Singir é amarrar um pano aqui. Singir. Ele amarrava o pano aqui. Algumas expressões, três, amarrando os rins. Aí ele estava pronto para sair para a batalha, como vocês podem ver ali. Estão percebendo aqui? Então ele amarrava. E naquela própria cinto que ele fazia com a roupa aqui, ele podia colocar uma garrafa para levar água, ele podia colocar uma pequena faca para se proteger de animal ou de bandido na estrada, ele podia colocar um utensílio para levar azeite para machucar, igual o do bom samaritano. Então, singir os lombos, significa preparar para partir, preparar para uma guerra, preparar para uma ação, preparar para o combate, preparar para a colheita. Virou uma expressão idiomática. Singindo os vossos lombos. Viu como é que ficou mais fácil entender agora? É como se fala assim, olha, pé na tábua, vamos embora. Outra expressão da Bíblia. Isso aqui eu vou passar. Opa, está muito rápido aqui. Ok. Agora, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Olha ali, olha. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se levantam e nos que salvam e nos que se perdem. Isso. Porque para Deus nós somos, ela leu, o aroma de Cristo. Algumas Bíblias trazem assim, o bom perfume de Cristo. E no verso seguinte diz assim, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. O que Paulo quis dizer com isso? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo escreveu isso no contexto romano, do Império Romano. E todas as pessoas que liam aquilo já estavam acostumados a ver as paradas militares que os romanos tinham quando voltavam de uma guerra. Aqui, por exemplo, eu tenho o Adriano, que viveu depois de Paulo, voltando de uma batalha militar e ele tem aqui os cavalos, um trombeteiro que vai à frente dele anunciando que ele está voltando e o imperador aqui. Por isso que a volta de Jesus também vem a imagem de um anjo com uma trombeta na frente. Porque Deus usou as imagens daquela época para significar o fim dos tempos. Pera aí, Rodrigo, você está tirando meu chão? Você não vai ter um anjo de verdade com trombeta? Eu não quis dizer isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que eu não vou me surpreender se a trombeta for apenas um símbolo. Deixa eu, antes de dar essa explicação, explicar para você uma coisa. Imagine que Deus pegue, que eu pegue um índio da floresta amazônica e traga esse índio que nunca viu civilização até o centro do Rio de Janeiro. Até o centro. Aí eu tiro a venda dos olhos do índio e deixo ele durante duas horas contemplar todo o centro do Rio. carro, sirene, mototáxi, gente gritando, gente passando, na hora do caos ali, sabe? Avião passando, ele vai ficar assustado com tudo que ele viu, porque ele nunca imagina é muita coisa para a mente dele. Aí eu coloco de novo a venda nos olhos do índio, o levo lá para a tribo e tiro a venda dos olhos dele. Assim que ele voltar a enxergar de novo no meio dos seus, ele vai estar tão extasiado com o que ele viu que ele não vai aguentar ficar calado. A primeira vontade dele é contar. Mas quando ele abrir a boca para contar, o que vai faltar? Palavras, imagens. Então o que ele vai fazer? No desespero, ele vai tomar emprestado do conhecimento, e mesmo que ele contasse o que ele viu, como nós conhecemos, os outros não iam entender. Então ele pega as coisas da mata que os outros estão acostumados a ver e faz uma comparação para passar para eles uma realidade muito maior. Entenderam o ponto? Como o profeta, o profeta é como um índio, que viu o céu, viu a eternidade. Então ele contou dentro da roupagem do primeiro século. Por exemplo, quando eu vou para a ilha de Pátimos, eu vou surpreender, se alguém viajar comigo para lá, já vai quebrar a surpresa. Porque eu levo o pessoal para a ilha de Pátimos. E a primeira coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas ali, é o mar em volta da ilha de Pátimos. E a ilha de Pátimos realmente é inóspita. Ela é grande, mas é inóspita. Nem água potável tem lá. E eu falo assim, imagina João preso aqui. Esse mar enorme em volta dele. Esse mar era prisão natural dele. Saudade de casa, da língua dele, dos amigos, dos queridos, da liberdade que ele tinha. Tudo com o impedimento das águas que estão em redor. Esse mar para ele era uma visão caótica, de separação, de saudade, de tristeza. Por isso que quando Deus dá para ele a visão do novo céu e da nova terra, diz, Eis que veio um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Faz sentido. O mar de prisão. Não significa que não vai ter praia no céu. Entenderam? Então, da mesma maneira, o trombeteiro ia à frente do rei. Eles também viram um anjo com uma trombeta. Mas quer tenha trombeta, quer não tenha trombeta, a coisa vai ser tão maravilhosa que... Isso é o que interessa. Concordam comigo? Não vou ficar apegado a detalhes. Eu sei que qualquer coisa que eu imaginar da volta de Jesus, por melhor que seja, não vai chegar nem no rascunho. Isso que importa. Agora, vamos continuar. O imperador voltava. E quando ele voltava da batalha, ele passava pelo Arco do Triunfo. E na parada militar, eles levavam geralmente os cavaleiros, os carros, os espólios de guerra. E logo atrás vinham os vitoriosos soldados e alguns acorrentados, que eram os líderes apanhados do outro inimigo, que eles levavam para morrer em Roma. Roma não costumava matar os seus líderes, os líderes inimigos no campo de batalha, mas levavam para matar em Roma. Nesse momento, imaginem alguns vitoriosos, outros sabendo que iriam morrer. Algumas moças iam junto com a parada militar, jogando incenso e perfume na multidão. E a multidão sentia aquele cheiro de perfume gostoso, que para uns era o cheiro da vitória, para outros da derrota. Para os soldados, o cheiro de vida para a vida, mas para os que estavam condenados, cheiro de morte para a morte. O mesmo perfume, com dois sentidos de cheiro diferentes. Paulo, sabendo disso, fala, nós também somos o bom perfume de Deus em Cristo. Para uns, cheiro de vida para a vida, para outros, cheiro de morte para a morte. Quando Cristo voltar com poder e grande glória, vencendo a batalha do bem contra o mal, aquela mesma cena, que para uns será o triunfo, para outros será a derrota. Entenderam a explicação? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pode ler? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a que tudo excede provém de Deus, e não de nós. Nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder não está em nós. No tempo que Paulo escreveu isso, eu já tinha a oportunidade de encontrar em escavação arqueológica moedas. Eu já encontrei moedas em escavação arqueológica. E muitas vezes a moeda está dentro de um vaso de barro. Eles pegavam um vaso de barro, enchiam de moedas ali, era a economia dele, como se fosse o cofrinho dele. Ele cobria aquilo ali, ninguém está olhando, enterrava no fundo da casa. Ele enterrava ali, porque uma vez enterrando, estava protegido. Se houvesse qualquer situação emergencial, ele ia lá, desenterrava aquele tesouro e podia ir embora. Entenderam a questão? É esse costume de enterrar tesouros, porque não havia banco como tem hoje. As pessoas enterravam mesmo. Explica algumas passagens da Bíblia. Jesus falou o seguinte, que um homem foi para uma viagem e deu para cada um dos servos dele alguns talentos. Alguns negociaram o talento, mas um deles fez o quê? Enterrou. Olha o costume, enterrou. Para devolver quando o dono voltasse. Jesus também falou o seguinte, não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Acumuleis tesouros no céu. Jesus também falou de um homem que tinha um campo com uma pérola preciosa. Pérola não dá em campo, pérola dá em ostra, no mar. Mas aquele campo tinha uma pérola e o homem vendeu tudo para comprar o campo. Por quê? Alguém que tinha aquela pérola de grande valor enterrou ali. Entenderam então as explicações? Paulo então, sabendo que as pessoas colocavam moedas nos jarros de barro, falou, nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro. Perceberam a imagem? O que vale não é um vaso, mas o que está dentro dele. Da mesma maneira, esse corpo é como se fosse aquele vaso de barro. A excelência do poder e o tesouro está dentro, está aqui dentro. Outro que nós podemos pegar, já que eu li a passagem do arrebatamento, sabe o que é isso aí? Já dei a dica. Eu falei que eu li a passagem do arrebatamento. Não, azeite não. É o moinho. É o moinho. Esse moinho está na cidade de Cafarnaum. Aqui é a parte superior dele e aqui é a parte inferior. Vou mostrar as luzes aqui. Aqui, isso é em Cafarnaum. A parte de cima e a parte de baixo. Eles colocam uma sobre a outra assim. E onde está marcado aqui, eles colocavam dois pedaços de madeira e iam rodando e estruturando tudo aquilo. Esse era um tipo de moinho. Havia outro moinho menor, que você usava com a mão mesmo, fazer farinha para pão. Havia moinhos de pedra, como esses. Aqui mostra uma egípcia fazendo pão. Agora, o que chama atenção é que, geralmente, quem trabalhava no moinho era mulher. A mulher sempre que trabalhava fazendo moinho. Nunca um homem. O homem trabalhava no plantio. Na colheita, a mulher podia participar também, mas era o homem. Porém, no moinho, era a mulher. E nunca sozinha. As mulheres sempre ficavam em duplas. Porque a mulher gosta de conversar. Não, não, não. Antes você pensa que é piada machista. Não é, não. Isso é uma coisa positiva da mulher. Que a mulher abre mais os sentimentos dela. A mulher gosta de conversar. Por isso que RH fica melhor na mão de mulher do que na mão de homem. As mulheres têm mais interação social do que o homem. Por isso que a mulher gosta de conversar. Pode olhar. A amiga troca muito mais contato WhatsApp. A gente é amigo, mas a gente conversa uma vez na vida, outra na morte e tudo, né? Se eu e o Dr. Milton fôssemos mulheres, toda semana a gente estava falando uma hora no telefone. Mas como a gente é homem, a gente se liga uma vez por mês e tal, e está bom por aí. Entenderam a questão? Quando você tem um amigo, é assim, uma mulher é diferente. Ah, já que as mulheres trabalhavam sempre assim no moinho, eu tenho até uma imagem aqui. Você entende então a expressão que nós lemos. Duas estarão no moinho, dois estarão no campo. Agora nessa parte final, eu quero falar com vocês aqui sobre a alimentação. Geralmente, havia duas refeições por dia. Só duas. Uma pela manhã e outra à noite. Os únicos que tinham uma refeição ao meio-dia, que nós chamamos de almoço, eram os trabalhadores braçais. Esses tinham uma refeição extra na hora do almoço. Mas os outros não. Era uma refeição pela manhã e uma refeição à noite. Agora, olha que interessante. Na nossa cultura, por questão de saúde, nós ensinamos que de manhã você deve comer como o quê? Rei. Ao meio-dia como o quê? Príncipe. E à noite? Mendigo. Eles de manhã comiam como o mendigo. Mas não por questão de saúde. É porque você não tinha certeza de que teria comida até à noite. Então é melhor comer pouquinho de manhã, porque você durante o dia pode procurar comida, do que ir dormir com fome. Dormir com fome é pior, você não dorme. Então, se você tem um pouco de comida, coma pouquinho de manhã e guarde um pouco para a noite. Era um costume que ia desde a época do deserto. Por isso que a Bíblia fala, Eclesiastes, deixa eu ver aqui qual é o texto aqui. Deixa eu ver. Lembra-me Eclesiastes 10, verso 16. Deixa eu ver se é esse texto que eu tenho. Eclesiastes 10, verso 16. Aí da cidade, cujo o rei é uma criança. Deixa eu ver se é esse. É esse? Então, pode ler. Ai de ti, ó terra, quando o seu rei, o rei é uma criança, e cujo príncipes comem de manhã. Olha, em algumas traduções, traz assim, ai de ti, ó cidade, cujo o rei é como infantil, e os príncipes já banqueteiam pela manhã. Banqueteiam, comem demais pela manhã. Quer dizer, não é gente prudente, que sabe poupar. Gasta tudo, depois não tem nada pra noite. Agora, como eram as práticas das refeições? Você primeiro tinha que lavar a mão. Quando alguém vinha em minha casa comer, havia algumas regras de etiqueta. Você vem comer em minha casa, em primeiro lugar, eu mando o empregado lavar os seus pés. Depois eu trago um perfume, e unjo a sua cabeça. Tinha que te perfumar. Porque comer é um ato tão solene, que as pessoas tinham que se perfumar para comer. E não podia comer em pé. Lembra que eu falei no sermão de manhã, que em pé as coisas importantes não podem ser ditas em pé? Se você come em pé, você está desrespeitando a comida. E o Deus que deu a comida. Está comendo depressa. Você tem que comer sentado. Ou melhor, deitado, reclinado. Aliás, nesse esquema que eu falei de lavar o pé, e ungir a cabeça do convidado antes de comer, você tem que lavar o pé dele, ungir a cabeça, e dar um beijo nele, e convidá-lo para comer. Lembra que Jesus foi à casa de Simão? E Simão falou o seguinte, ó, vem comer. E entrou Maria Madalena, e começou a ungir os pés de Jesus. E Jesus falou assim, Simão, eu entrei aqui, você não me lavou os pés, e não me beijou. Mas ela, desde que eu cheguei, não para de lavar os meus pés. Outra explicação, outra ilustração. O Salmo 23, que diz lá, unges-me, a cabeça com óleo, o meu cálice transbota. Quer dizer, o Senhor me convida para uma celebração, para uma ceia. E a postura na hora de comer? Era assim. Bem diferente. Está dando para vocês verem bem o pessoal do fundo lá, ou quer que apague a luz aqui? Está dando para ver bem? Não? Será que está para apagar um pouquinho a luz aqui da frente? Atrapalha, pastor Elias? Apagou já. Não? Apagou já. Ah, está. Melhorou agora? Assim que as pessoas ficavam reclinadas, a gente pensa geralmente as pessoas sentadas naquela posição assim, né? Elas reclinavam para comer. Assim que elas comiam, era mais confortável. e enquanto elas estavam comendo, aqui só tem um erro nessa foto, nessa imagem. É que eles pintaram as pessoas com sandálias. E na cultura, pelo menos judaica, as pessoas não usavam sapatos ali no triclínio, que era o nome daquela mesa. Acham triclínio, porque ela é em forma de três partes. Por isso chama triclínio. Agora, um detalhe curioso. Quem ficava nessa posição aqui? Nessa posição aqui ficava o que convocou o anfitrião, que convidou o tomo para a refeição. Aqui ficavam os principais convidados. E aqui os mais simples. Criança. Alguns empregados que tinham o privilégio de comer com o seu senhor. Ficavam do outro lado ali. Jesus uma vez contou uma parábola sobre os primeiros lugares. Quando você for chamado para comer no lugar, não procure os primeiros lugares, não que você vá passar vergonha. Esses eram os primeiros lugares. Senta aqui, ó. Outro detalhe mais. Enquanto as pessoas estavam comendo, se fosse uma celebração muito importante, eles podiam colocar alguns dançarinos e músicos para poder tocar e dançar aqui para as pessoas. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa, o pai deu uma festa e o mais velho chegou à porta e ouviu o quê? A música e as danças. Essa é a cena da parábola do filho pródigo. Já que eu falei de Maria Madalena ungindo os pés de Jesus, é possível que Jesus estivesse sentado mais ou menos nessa posição aqui com os pés para fora e ela chegou e ungiu os pés de Jesus. Bem diferente do que a gente imagina as pessoas comendo, né? Um detalhe a mais. Não se usava talher. Era mão, mão direita. Como os árabes fazem até hoje. Agora, aqui eu tenho a cena de um triclínio e já que eu falei disso aqui, como seria a Santa Ceia? A gente imagina a Santa Ceia assim, né? Jesus sentado à mesa, seis de um lado, seis do outro e Jesus ao meio. Não. Se a Santa Ceia tinha o formato de um triclínio, a Santa Ceia de Cristo foi algo mais ou menos assim ou assim. só que vamos voltar um pouquinho aqui. Não, eles estão ali. Aqui alguns reclinavam, eles colocaram as pessoas sentadas assim, mas a ideia era mais sentar como índio ou se reclinar mesmo. Você entendeu? Se fosse um triclínio, você reclinava. Se fosse um colchonete assim, você podia sentar como índio. Era uma posição que, para nós, é incômoda, mas para eles era mais confortável. Eu já comia assim com beduíno. Não é nada agradável. E tinha que comer com ele no mesmo prato, lá no Sudão. É, exatamente. Isso é o que vocês estão pensando. Com baba e tudo. Agora eu quero voltar nessa imagem aqui para ver uma coisa com vocês que eu já ensinei em outros lugares. Onde estaria a posição de Jesus dos discípulos ali? Bom, Jesus era o anfitrião. Se ele era o anfitrião, ele não podia estar no meio. Onde é que eu falei que o anfitrião ficava? Aqui, ó. Quer dizer, minto, ele teria que estar no meio aqui. Não no meio, na mesa do meio. Jesus, então, estaria mais ou menos onde está essa moça aqui. Aqui ficaria Jesus. Ele era o anfitrião. E onde estariam os discípulos? Vamos ler João, Evangelho de João. Capítulo Evangelho de João, Capítulo 13, versículos 21 e em diante. João, capítulo 13, versículos 21 e em diante. Jesus lavou o pé dos discípulos, foi com eles à mesa, mais ou menos daquele jeito ali, e diz no verso 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos se olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Estava aconchegado. Esse aconchegado é reclinado no peito de Jesus, no lado do coração. Quem poderia ser? João. Se ele estava aconchegado a Jesus, João deveria estar aqui. porque Jesus tinha que estar com a mão livre para poder tocar na comida. Então, João não podia estar encostado lá de cá. Para estar aconchegado, João tinha que estar do lado esquerdo. Então, já matei a charada. Jesus estaria aqui. João estaria aqui. Oi? Não, pressupondo que mesmo o canhoto não podia tocar na comida com a mão esquerda. Tanto é que até hoje, se você esticar a mão esquerda para um muçulmano, chamou para a briga. A mão esquerda é para a limpeza pessoal. A direita que é para tocar na comida. Por isso que em alguns países muçulmanos, quando o camarada rouba, eles cortam a mão do sujeito, porque aí ele só tem uma mão para tocar na comida e limpar o corpo. Aí ninguém come com ele mais. Ele está excluído da comunidade para sempre. Essa é uma exclusão eterna. Agora, vamos continuar o texto. Verso 24. A este fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe pergunta quem ele se refere. Ora, a este fez sinal fez Pedro sinal. Para Pedro fazer sinal para ele, Pedro não podia estar aqui. Senão falaria aqui. Não creio que Pedro também estivesse aqui, porque senão não diria que Pedro fez sinal. Fez sinal é quem está em frente no grego. Sememion. Pedro só poderia estar onde? Num desses três lugares aqui. Quem eu falei que ficava ali? Os mais simples. Olha que lição que Jesus dá a Pedro. E enquanto Pedro fez sinal, escuta, pergunta a quem ele se refere, Pedro aqui. então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe Senhor, quem é? Respondeu Jesus é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pôs um pedaço de pão e tendo molhado deu a Judas filho de Simão Iscariotes. Para Jesus poder usar a mão direita molhar e dar para alguém Judas tinha que estar aonde? Do outro lado. O que a gente percebe? Até o final do seu ministério Jesus instou com o Judas e o colocou em posição privilegiada. Judas não traiu Jesus porque Jesus falhou com ele. Jesus pelo contrário. Até o final Jesus lutou com o Judas. Esses são alguns exemplos que eu poderia dar muitos outros para vocês de como a arqueologia e o estudo do contexto nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Mas eu não posso terminar isso aqui de uma maneira senão espiritual. O que que essa verdade de Jesus colocando Judas do seu lado ali do lado dos mais íntimos me ensina? Ela me ensina que é mais difícil se perder do que se salvar. Porque para me perder eu tenho que rejeitar um Deus todo poderoso. para salvar para me salvar meu único papel é não atrapalhar o que ele está fazendo e já é um grande papel. Não atrapalhe a obra de Deus e aprenda uma coisa e vou dizer não esqueça disso nunca mais na sua vida. Assim como ele fez com Judas ele vai tentar com cada um de nós até o final. Ninguém vai para o céu porque Deus não quis. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Não se esqueça disso. Deixe o Salvador te encontrar. Deixe ele salvar você para que possamos um dia todos irmos com ele para o reino celestial e ouvirmos dos lábios do Senhor histórias e verdades que hoje nós ainda nem imaginamos que existem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.